Por que todos nós aqui compreendemos que o roubo não é uma coisa correta? Embora que nós vivemos num país onde isso ocorre. Mas nós não precisamos de fazer uma filosofia sobre isso. E por que precisamos de fazer uma mesa redonda sobre tolerância? Porque a história da humanidade e a história das religiões, até aqui, tem sido uma história de intolerância. Concordo inteiramente com o sheik, comprovado pelo historiador, pelo monge Ricardo, que o islã é uma religião da tolerância, da paz, da misericórdia. Sei também, eu também sou professor de história, que nas cruzadas, os prisioneiros preferiam muito mais cair nas mãos dos muçulmanos do que dos cristãos. Os cristãos eram muito menos intolerantes, muito mais rigorosos, muito mais cruéis mesmo. E é importante a gente aceitar o fato de que, por exemplo, se o Voltaire, no século XVIII, se o Locke e o Spinoza, que no século XVII começaram a trabalhar sobre tolerância, porque viviam em uma sociedade dita cristã, uma cultura ocidental controlada pela igreja católica apostólica romana e era baseado na absoluta intolerância. A lei medieval, em latim, se dizia cujos regio ius religio. De quem for a região, dele será religião. Quer dizer, o dono da região é dono também da religião. Então, esse princípio de intolerância que provocou as guerras do século XVI, depois da reforma, é, graças a Deus, foram vencidos, foram superados pela modernidade, realmente. Quer dizer, pela sociedade pluralista em que nós vivemos hoje em dia. Então, hoje, a tolerância, ela é um princípio básico de convivência, como dizia o Sheik, quer dizer, de convivência fraterna e pluralista. A palavra pluralismo talvez seja a palavra mais adequada ao mundo de hoje, em uma sociedade onde as culturas, as mais diversas, as mais diferentes, devem conviver respeitando-se, e não só um respeito, quando eu também, do mesmo jeito que eu digo, eu tolero e ninguém gosta, é pouco também dizer, eu respeito. No sentido de dizer, eu respeito, mas você fica para lá, eu fico para cá. É mais do que um respeito, é uma convivência em que a gente aprende uns dos outros. O Sheik dizia, eu estou aqui e aprendi muito. O que é que a gente aprende uns dos outros? E aprender uns dos outros não significa se tornar o outro. Eu sou eu, você é você. Mas essa capacidade de conviver na alteridade, de abrir-se à alteridade, quer dizer, ao outro, ao diferente, é aquilo que me ajuda a ser mais eu. Então a tolerância, ela vai além de si mesma, ela é mais do que tolerância, ela é um aprendizado da alteridade. Ela é uma capacidade de enriquecer-se a si mesmo e aí, de fato, o Sheik tem toda razão, ninguém busca uma espécie de fusão das religiões ou de uma religião universal que elimine as particularidades de cada tradição. Ao contrário, a gente quer viver na diversidade, é viver na capacidade mais profunda dos diferentes conviverem em harmonia e num aprendizado recíproco. Mas cada um tem muito a dar, a contribuir, a ensinar ao outro. De modo que no final dessa mesa redonda sobre tolerância, a pergunta que cada um, cada uma de vocês pode fazer, muita gente vai ter outras perguntas, mas eu acho que a grande conclusão é o que é que nós podemos fazer? E eu diria, primeiro, nenhum ser humano é uma ilha. É uma palavra do Thomas Merton, um espiritual da década de 50, 60, que resumiu nessa palavra, nenhum ser humano é uma ilha. Hoje a gente diria, nenhuma religião é uma ilha. Nenhuma tradição espiritual é uma ilha. Uma necessita da outra, uma precisa da outra para poder ser ela mesma de uma forma mais profunda, mais espiritual. E aí eu concordo inteiramente com o que o Haroldo dizia, a diferença entre religiosidade, religião, digamos assim, e espiritualidade. A religião é um método. Eu vou dizer a vocês, com todo carinho, de todo meu coração, como eu vejo. Eu quero muito, digamos, aprender árabe. Mas, mesmo que eu passe numa banca de revista ou numa livraria especializada e eu encontre cassetes ou vídeos ou DVD, mesmo que eu encontre livros que digam, aprenda árabe só lendo isso, eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa do que eu entrar numa escola onde eu tenha colegas, onde eu tenha um professor que pronuncie para mim. Então, a escola, ela me ajudará a aprender a língua, que é claro, qual é a finalidade da escola? É apenas me ensinar aquilo. O importante é eu falar o árabe. A religião, ela é a escola da espiritualidade. Ela ajuda a gente enquanto ela nos ajuda a ser mais humanos, a ser mais amorosos, a ser mais justos, a ser mais divinizados. Então, nesse sentido, eu gosto muito de uma historinha, todo mundo aqui contou um ou outro, contou uma historinha, e eu vi uma vez a historinha de um filósofo alemão, ou, aliás, ele era alemão porque naquela época era Alemanha, mas ele é norueguês, né? Soren Kierkegaard, no século XVIII. E ele foi à China, o Kierkegaard. Imagina o que significava ir à China no século XVIII para um ocidental. e chegando lá, gente, sabe o que é que aconteceu? Numa estação de trem, ele, os olhos do Kierkegaard, foram direto numa chinesinha, uma moça bonitinha, seus 19, 20 anos, uma chinesinha linda, e aí ele se apaixonou, assim, à primeira vista. E parece que ela, por ele também, foi uma paixão, assim, fulminante do olhar, né? Só que tinha um problema muito sério, sabe qual era? Nem ele sabia falar uma palavra de chinês, nem ela conseguia dizer nada em alemão ou em alguma língua que ele conhecesse. Então, um olhou para o outro, se acharam extremamente maravilhosos, mas não conseguiam dizer nada um para o outro, nem se comunicar, porque até os gestos de um ocidental e de um chinês eram totalmente estranhos. Aí, sabe o que ocorreu? Vocês conheciam já essa história? Ele voltou para a Alemanha dizendo, eu vou estudar essa língua, que é muito complicada, de modo que, quando eu aprender, eu vou poder namorar, estabelecer a relação com a minha amada. Aí voltou para a Alemanha, uma dificuldade enorme, vocês imaginam, no século XVIII, como é que era encontrar uma escola de chinês. Mas ele encontrou. Hoje ainda é difícil, quanto mais naquela época. E aí ele estudou e ele tornou-se o que se chama um sinólogo. Ele era um filósofo, um homem inteligentíssimo, então tudo o que ele fazia, ele fazia com muita erudição. Então ele tornou-se um especialista em língua e em cultura chinesa. Sabe o que aconteceu? Começou a ser convidado para palestras, para conferências, para encontros. Todo mundo que precisava de um sinólogo, de alguém especializado em cultura chinesa, chamava o Kekgaard. E ele, foi maravilhoso para ele. Só teve um detalhe. Sabe qual foi? Ele esqueceu totalmente a menina chinesa pela qual ele tinha ido estudar o chinês. Sabe por que é que eu contei essa história para vocês? Porque eu acho que isso, às vezes, acontece com as nossas religiões. Vocês entenderam? Quer dizer, a gente começa a estudar o chinês para poder aprender e poder namorar a chinesa. Mas no meio da história a gente se encanta tanto com a escola, com a língua, com a cultura, com o estudo, que fica na escola mesmo. Então, a tolerância, hoje, é a capacidade de conviver com o diferente. é a capacidade da gente, primeiro, gostar da gente mesmo. Aceitar a gente mesmo. Então, quem não é tolerante consigo não vai ser tolerante com outra pessoa, não. Segundo, a gente saber que o inimigo e o adversário é fabricado. Quantas vezes na vida, quanto a gente faz aquela imagem, o Bush, ele criou a imagem do terrorista islâmico. É criado, é fabricado, é inventado. Eu também não quero fabricar a imagem do Bush, o demônio. Acho que é um sistema, ele é o dedo, a unha de um sistema. E o sistema é que é iníquo. É fundamental a diversidade cultural, como existe a biodiversidade, imagina um mundo onde só tenha eucalipto, um mundo onde só tenha uma planta, uma fruta, uma flor, a gente precisa do jardim. Então, é fundamental, é uma grande riqueza, Deus me livre, que todo mundo fosse católico ou todo mundo fosse cristão. É fundamental a gente amar, gostar e valorizar essa diversidade. na diversidade, a gente aprender a conviver e a aprender uns dos outros. E aí, o grande instrumento da tolerância é o diálogo. Quer dizer, o diálogo no sentido do ouvir o outro. O que é que o outro me diz de importante que me ajuda a ser eu mesmo. E aí, a gente cria comunidades de reconciliação. O monge Ricardo falava da maçonaria como uma comunidade de convivência, de tolerância. Hoje, ele dizia, graças a Deus, a outras. Quanto mais houver, fundamental. Rumo, a gente, esse encontro aqui, tem como tema cultura de paz. A gente poderia falar cultura da alteridade, cultura da tolerância, cultura da convivência, cultura da reconciliação, cultura do diálogo, cultura da paz. Nós agradecemos as luminosas palavras do nosso irmão Marcelo em dando fecho a esta mesa redonda. São exatamente dez para as onze, isso significa que temos uma hora e dez minutos para os debates. Vamos dar início aos debates e eu faço apenas duas recomendações. Primeiro, sejam breves, por favor, não façam conferências ou discursos paralelos, façam considerações rápidas ou então perguntas. E no caso de perguntas, por favor, digam a qual de nós é endereçada a pergunta. Segundo, antes de fazerem essas colocações, por favor, qualifiquem-se, ou seja, deem seu nome e se achar interessante, também o grupo ou organização ou comunidade religiosa a que pertencem, para melhor nos conhecermos. então, o microfone aí está, por favor, cheguem ao microfone e façam vossas colocações. Para manter o diálogo mais ágil, acho melhor pergunta e resposta. eu estou fazendo, eu me chamo Jonas Marinho, eu sou médico em Fortaleza e estou fazendo essas considerações como médico, não como crítico. Eu pergunto, talvez, ao monge, Marcelo, como ter tolerância, ter respeito ou conviver diante do atual Papa que proibiu camisinha onde milhões de africanos vão morrer, estou falando como médico, porque por causa desta proibição. Isso é uma coisa gravíssima que não vi nenhum religioso ainda se manifestar contra e nem dizer uma palavra quando milhões de africanos estão morrendo por causa de um simples pensamento intolerância de um Papa que sabemos que tem milhões e milhões de fiéis a seu respeito a seu disposto. Primeiro grau de intolerância como viver com isto e como viver com este mesmo Papa que excluiu os homossexuais. Estou falando aqui e tem que entender que estou falando como médico é como não tem nenhuma intolerância é um fato eu tenho um gênero que esteve na África ele é especialista nisto e está toda a comunidade médica lá está assombrada porque está morrendo um horror de gente por causa dessa intolerância eu estou totalmente de acordo com o senhor sobre a questão da camisinha e sobre a questão da homossexualidade eu tenho uma visão de igreja que foi divulgada e trabalhada pelo concílio Vaticano segundo na constituição lumengense luz dos povos em 1964 portanto há 40 anos e que dizia igreja é comunidade local igreja é uma palavra grega que significa assembleia no mundo grego no império grego é humano era assembleia dos cidadãos então primeiro se é uma igreja deve ser uma uma comunidade de iguais de discípulos nem o papa nem o bispo é dono da igreja igreja é um elemento comunitário local em comunhão então portanto a federação a sínodo já concílio ecumênico a o que você quiser chamar e aí a pastores a coordenadores ministros que devem ser servidores mas repito não dono o modelo atual da igreja católica apostólica romana é um modelo medieval do sacro império romano germânico em que o papa tem um papel uma função uma figura como se fosse de um imperador que não está nem no evangelho nem em nenhuma escritura cristã e nem é da tradição mais profunda da igreja e muitos católicos fiéis padres religiosos religiosas e leigos estão trabalhando para transformar isso e aí isso não é o problema deste papa não é o problema da pessoa do cardeal Ratzinger do Pento XVI é o problema da estrutura que a partir da década de 80 foi tomando um caráter cada vez mais fechado o padre Libânio que é um grande teólogo brasileiro escreveu um livro na década de 80 que se chama A Volta à Grande Disciplina onde ele denunciava isso vamos voltar à idade média vamos voltar ao tempo de inquisição ou de cruzada o teólogo Hans King escreveu um livro chamado Infalível ponto de interrogação não publicado em alemão em francês em inglês em todas as línguas então eu acho que de fato está faltando na igreja católica essa coragem dos ministros dizerem agora tem por exemplo o ex-cardeal de São Paulo o ex-arcibispo de São Paulo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes ele se declarou a favor da camisinha publicamente na imprensa e aí disseram mas o Papa é contra ele disse então é um mal menor mas tem que se fazer não pode deixar as pessoas morrerem essa questão dos homossexuais Roma respondeu a acusações a questões com um documento em que dizia não nós não estamos discriminando ou condenando ou excomungando os homossexuais estamos apenas dizendo que para o ministério presbiteral para o ministério de padre a igreja católica tem a liberdade é uma questão de uma instituição de dizer a gente não a gente pede que não seja no momento atual eu pessoalmente sou contra essa decisão eu acho que não pode é discriminação sim quer dizer não pode numa instituição atual em que tem muita gente que é homossexual dizer olha nós que já somos ficamos você não pode entrar não é justo quer dizer eu acho vocês entenderam o que eu estou dizendo eu tenho impressão que a verdade a palavra do salmo 85 é a verdade o amor se abraça então toda vez que há uma verdade ela tem que ser amorosa não é então nós todos aqui somos responsáveis de lutar contra isso nosso irmão Sheik Jihad Hassan quer complementar a resposta como o doutor falou que ele não viu nenhum líder religioso falar sobre o assunto então eu me sinto na obrigação de trazer aqui uma posição islâmica e nós como representantes da comunidade muçulmana no Brasil nós já fizemos isso em vários momentos talvez não tenha chegado até o senhor então eu mesmo trago para o senhor a nossa posição a religião islâmica desde o início ela permite o uso da camisinha o uso de anticoncepcionais desde o começo nunca proibiu tanto que no começo do islam os muçulmanos usavam como era já era pré-islâmico o uso do preservativo através da tripa de carneiro então nós não temos dificuldade com isso mas ao mesmo tempo nós temos que entender porque nós temos que ser realistas nós não podemos ser simplistas esse é um problema do ocidente eu falo aqui hoje como brasileiro muçulmano brasileiro ocidental nós somos simplistas nós queremos remediar e não curar nós temos que colocar o dedo na ferida porque nós temos que entender que usar a camisinha não é curar é remediar então temos que buscar a solução do problema o problema da AIDS não é a cura dela não é com camisinha é algo maior então não é a camisinha que vai resolver o problema porque a pessoa está com camisinha e enche a cara e vai ter relações ela esquece não está nem consciente para usar a camisinha desculpe eu falar desse jeito eu peço até desculpa de falar tão claramente assim mas é importante nós podermos nos posicionar coerentemente e verdadeiramente sinceramente com isso então a questão a solução não é o uso do preservativo mas ser uma conduta um comportamento que deve ser reorganizado perfeito? desculpe obrigado acho que acho que como muita gente morre por falta de cuidado remediar é importante então o dizer olha não deixe de usar camisinha é importante agora o Sheik nos lembra que o fundamental é uma educação é criar uma cultura nova e uma cultura de amor a vida e de respeito pelo outro onde as relações não sejam simplesmente banais comerciais bom dia para todos bom dia para a plateia bom dia para os que estão fazendo a mesa eu estou aqui pelo terceiro dia já que vem participando como já vem participando do encontro para a nova consciência há um bom período de ano sempre participo e sempre gosto de estar sentado no banco ouvindo aí os debates dos debatedores que foram já convidados anteriormente alguns anos atrás mas hoje estamos com prazer por favor o nome meu nome é José Martins de Paiva sou líder sindical faço parte da direção do Sintab Sindicato dos Servidores Municipais do Agreste da Borborema que representa a classe de trabalhadores públicos no caso do Agreste e também sou vice-presidente da associação dos moradores da favela da Cachoeira por esse motivo sou conhecido como Martins da Cachoeira porque não fuge das minhas origens como também o Sheik também não foge das suas origens referente as perguntas que vou direcionar é justamente ao Sheik porque eu estive analisando a sua personalidade vejo no senhor uma pessoa temperante uma pessoa educada até mesmo nas suas formas de colocações e depois se desculpar pelo que se colocou que na verdade demonstra o seu grau de educação então espero que seja posto sempre isso aí no encontro para a nova consciência e a sua personalidade seja exposta em todos os debatedores referente ao monge gostei muito das suas colocações o senhor é uma pessoa muito sábia quando falou de espinosa eu sou admirador muito do espinosa do Votai do Erasmo de Rotedã eu gosto muito e estive observando estive observando quando o senhor fez colocações referente ao espinosa quando ele defende a tolerância quando ele defende a tolerância a divisão do Estado com a religião foi isso aí que ele pregou a divisão do Estado com a religião e não somente ele como também o Nicolau Marquiavel ele também defendia a divisão do Estado da religião porque ele via simplesmente na união do Estado e a religião simplesmente na realidade Marquiavel tem um processo manipulador ele visualizava não somente dividir a religião mas dominar a religião para promover a manipulação da sociedade e foi isso aí que ele ensinou e é isso aí que é praticado até hoje por muitos governantes usa a religião para promover a manipulação principalmente no sistema teocrático porque no sistema teocrático por favor meu irmão seja breve faça sua pergunta porque nós já entendemos o seu ponto de vista com certeza vamos direto ao assunto vamos direto ao assunto mas para chegar ao assunto às vezes é preciso varrer eu sou acostumado a varrer lixo e para varrer tem que ter a vassoura ninguém vai questionar ninguém vai fazer perguntas sem levantar a questão então quero perguntar ao senhor se no sistema no sistema teocrático muçulmano existe tolerância de um católico de um budista até mesmo de um Hare Krishna lá poder debater desta forma que o senhor está aqui debatendo democraticamente que eu sou defensor da democracia que o senhor está aqui debatendo democraticamente se existe lá nos países islâmicos esta forma de tolerância a liberdade de expressão ou se o que a tv mostra é plena mentira porque eu vi esta semana fui contra até mesmo a exposição de uma chage que expuseram sobre o Malmé e também fui contra também a reação também porque reagiram com fogo eu acho essa intolerância queria que o senhor explanasse melhor em primeiro lugar eu seu José né José Martins em primeiro lugar agradeço os elogios muito me cabularam eu espero estar à altura desses elogios espero peço a Deus que um dia eu seja esteja à altura desses elogios agora quanto a questão da teocracia é uma visão e é um ponto de vista nosso nós acreditamos que a teocracia mas não a teocracia na definição ocidental mas sim islâmica que se Deus é que nos criou ele é que deve colocar as nossas regras como nós devemos agir porque ele que nos conhece conhece as nossas naturezas então ele colocou a sua constituição porque ele é completo então ele coloca leis completas justas nós somos incompletos as nossas leis consequentemente são frutos da nossa forma da nossa característica então são incompletas também então fatalmente elas entrarão em desuso entrarão em colapso mas a legislação de Deus nunca entra por isso que nós seguimos e a legislação de Deus não é somente seguida dentro da mesquita dentro do templo porque eu tenho que ser honesto mas só dentro da mesquita não fora também então Deus colocou para nós dentro do alcorão sagrado que é um código de vida para o muçulmano regras para serem seguidas como um discípulo como um adorador a Deus dentro da mesquita como um economista como um político como devo ser uma pessoa honesta em todos os lados em todos os detalhes em todos os cargos da sociedade então eu sigo orientado por Deus em todos esses momentos para realmente ser um adorador a Deus em tudo o que eu fizer isso aconteceu durante 14 séculos 8 séculos na península ibérica os próprios reis contrários aos muçulmanos que lutavam contra os muçulmanos eles mesmos mandavam seus filhos para estudarem nas universidades islâmicas perfeito? então a teocracia quando ela é aplicada na plenitude ela faz justiça e paz por quê? porque é Deus que está governando não é o ser humano o ser humano ele executa somente isso agora recentemente recentemente você tem governos e eu não digo que nós não tenhamos fanáticos temos fanáticos e esses fanáticos tem uma religião única deles o fanático cristão o fanático judeu o fanático budista o fanático ateu o fanático muçulmano eles não tem uma religião eles não estão ligados às religiões que alegam não eles tem uma religião própria deles porque eles tem um entendimento diferente dos outros eles tem um um entendimento particular deles por isso que os torna fanáticos eles não aceitam os próprios seguidores da própria religião que eles alegam seguir e isso nós temos como muçulmanos temos esse problema ignorância falta de conhecimento e os colonizadores quando colonizaram os países islâmicos ao se retirarem eles não colocaram a Inglaterra quando saiu de países de colônias ela não deixou lá ingleses para governar os países não ela deixou pessoas da própria população porém que defende os interesses deles por isso que você vê esse conflito entre povo população e governo por isso que o governo sempre é ditatorial ditadura por quê? porque se deixar democracia o povo toma conta então não é interessante para os colonizadores então hoje nós não temos uma verdadeira teocracia islâmica você tem países que aplicam uma parte ou outra até a página 20 do islamismo perfeito? estamos lutando lutando não em armas mas lutando conscientizando as pessoas para que nós possamos chegar se Deus quiser a um dia onde toda a legislação de Deus seja aplicada na sua plenitude e nós possamos viver e sim acontecem esses diálogos lá acontecem os sheiks foram até por convite do papa rabinos sheiks e vários líderes religiosos se reuniram e fizeram uma viagem de trem juntos para mostrar ao mundo todo que é possível e isso aconteceu a visita do papa ao oriente médio a palestina a síria ele rezou aonde? na mesquita dos homíadas que metade é mesquita e a outra metade é igreja então é possível sim e acontece da mesma forma como acontece aqui a mídia ela dá um enfoque maior e dá uma ênfase maior ao que ela tem de interesse tá bom? muito obrigado bem antes de dar a palavra ao próximo debatedor devo dizer que a mesa acaba de receber aqui uma prancha contendo uma pergunta e eu vou tentar decifrar Orlando Siqueira presbiteriano do Rio de Janeiro igreja Betceda agora vem a pergunta a bíblia palavra de Deus condena as uniões de homossexuais pergunto como devo eu aceitar uma união desta se a palavra de Deus a abomina meu amigo e pastor Neemias Marien realizou um casamento em São Paulo continuo seu amigo porém bem quem quiser responder que responda é eu eu me prontifiquei a responder porque ele esse irmão parte da bíblia né então talvez aqui da mesa seja eu o mais o mais provocado não digo mais capaz mas provocado a responder o ano passado em Los Angeles um pastor de uma igreja neopentecostal que eu não vou dizer o nome tinha um programa na televisão todo sábado de manhã ele tem ainda numa linha assim pergunte e responderemos as pessoas mandam as perguntas ele lê a carta na televisão e responde e um sábado ele recebeu uma carta de um rapaz da seguinte maneira eu sou fulano de tal tenho 40 anos sou casado tenho dois filhos e sou evangélico de uma igreja batista e estou lhe escrevendo lhe consultando no seu programa porque estou vivendo uma crise muito séria na minha vida eu descobri eu entrei na minha casa numa hora não esperada e encontrei minha esposa na cama com outro homem entrei em pânico entrei em desacerto em desespero e em cima disso ainda estou brigado com meus filhos minha filha de 20 anos está me afrontando diretamente e eu estou numa situação de conflito com todos eles e aí neste momento eu sou apoiado eu recebo uma força muito grande de um amigo que eu conheço há muitos anos mas dessa agora de repente nós estamos nos aproximando de uma forma diferente ele é homossexual e eu estou muito tentado a tentar uma experiência homossexual com ele e estou consultando o senhor no seu programa se na sua igreja porque na minha igreja me avisou que se eu fizer isso eu sou expulso da igreja então eu estou lhe perguntando se na sua igreja eu seria aceito e o pastor deu a resposta que o nosso irmão aqui agora nessa carta revelou disse aviso ao irmão e reitero de que a palavra de Deus é sempre atual e o capítulo 18 do livro do Levítico diz no seu versículo tem a impressão que 15 Deus abomina um homem que deita com outro homem então o senhor ou se converta ou então não terá lugar na igreja no sábado seguinte esse pastor precisou ler uma carta que tinha um carimbo da polícia federal dos Estados Unidos uma obrigação de ler era uma obrigação de resposta porque ele tinha citado o nome do rapaz então o rapaz empreitou o mandato de segurança e ele teve que ler e a carta dizia o seguinte caro pastor fulano de tal eu agradeço muito a sua resposta da semana passada pra mim foi muito muito edificante muito útil saber que realmente Deus abomina um homem que dorme com outro homem como diz o capítulo 18 do livro do Levítico e o senhor me ajudou muito porque eu fui pra casa li e meditei este capítulo 18 do livro do Levítico e realmente nele encontrei a solução de minha vida realmente eu não posso ser homossexual então se eu fique tranquilo não vou entrar nesse caminho agora eu descobri uma coisa maravilhosa dois versículos depois que a Bíblia condena e diz que Deus abomina quem dorme com outro homem eu descobri que eu posso apedrejar minha mulher é uma maravilha enquanto que o senhor o senhor pegue todas as pedras que puder é porque sábado às 9 horas da manhã eu estarei na sua igreja pra apedrejar minha esposa dignamente porque lá fora eu não posso outra coisa que eu descobri no mesmo capítulo do Levítico é uma maravilha é que eu posso vender minha filha como escrava porque ela está me desobedecendo demais de modo que 200 dólares na sua igreja no sábado de manhã quem quiser ela estará à venda vocês entenderam eu queria eu queria complementar essa ideia dizendo que na ordem a qual eu pertenço existem algumas cerimônias que são consideradas abertas e uma delas é a celebração de união sagrada ordem do templo da luz eu sou oficial mestre terceiro grau da ordem e a ordem sempre proibiu casamentos entre pessoas de mesmo sexo mas recentemente eu recebi eu pessoalmente recebi autorização para celebrar um casamento entre duas pessoas de mesmo sexo e o argumento que os meus superiores me deram concordaram com o meu argumento é de que o casamento entre duas pessoas a união entre duas pessoas é uma união de almas e não uma união de corpos muito obrigado meu nome é Isaías eu sou pernambucano não torcedor de Santa Cruz sou de Recife do Leão do Norte muito menos palmeirense gente muito menos eu também faço teologia estudo teologia na Universidade Católica de Pernambuco sou de tradição batista e faço parte ainda bem que chegou em Bíblia faço parte do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos a minha pergunta é para o Sheik primeiro eu gostaria de saber se o senhor lê o texto tanto o Alcorão quanto o Bíblico de forma literal está escrito é a verdade principalmente quando o senhor se refere a Bíblia o senhor lê e crer literalmente na Bíblia não porque também para o Sheik o senhor também tem a Bíblia como texto sagrado é literal tanto o Alcorão ou seja literalmente o senhor crer na Bíblia primeiro eu agradeço eu quero complementar a pergunta a partir da sua resposta por favor nós acreditamos que nós acreditamos cinco livros sagrados é importante explicar isso as escrituras de Abraão e Moisés entre elas os dez dez mandamentos não primeiro os dez mandamentos depois a Torá que foi também revelada a Moisés os salmos a Davi o evangelho a Jesus e o Alcorão sagrado ao profeta Mohamed nós acreditamos no original em todos eles porém seguimos sempre a última por ser leis e quando se trata de leis a última revoga as demais anteriores perfeito porque elas vêm de uma fonte só de Deus então todas as leis de Deus a religião é uma só que é de Deus porque é uma fonte única só que elas passaram por etapas então para mim eu acredito que houve a Bíblia no original como os salmos porém seguir eu sigo sempre a última legislação que é o Alcorão sagrado exatamente então a minha pergunta vai exatamente em complemento a esta já que é de forma literal no sentido do Alcorão que é o último código vamos dizer assim quando o senhor fala de Deus e Lúcifer e que quando Lúcifer se manifesta contra Deus e Deus o expulsa do céu isto não seria intolerância de Deus em não querer dialogar com Lúcifer veja saia de perto de mim vai embora aí é que é o problema da leitura literal porque segundo o técnico a técnica que nós usamos o princípio que nós usamos na leitura bíblica ela tem quatro lados antropologia literatura realidade social eu gostaria que o senhor me ajudasse a compreender essa questão no inverte Deus é que passa a ser intolerante muito obrigado pelo contrário você que está nos ajudando nos esclarecendo eu estou aprendendo bastante com as suas perguntas muito obrigado como as perguntas de todos aqui na realidade eu posso responder então o que acontece para nós não é intolerância porque se fosse intolerância Deus dizimaria satanás não intolerância acabou aniquilava com ele não deu-lhe mais uma chance ele o expulsou porque ele não é obrigado a deixar alguém que o desrespeite lá colocou no mundo mas deu-lhe outra chance até o dia do final ele pode se arrepender então a tolerância existe sim a tolerância de Deus nós erramos e ele não nos pune aqui ainda ele dá uma vida para que a gente possa se arrepender e voltar e quantas vezes a gente ter errado e quantas vezes a gente se arrepender Deus aceita o nosso perdão para que a gente possa se aprimorar ele vai dando as nossas dando chance para nós para que a gente reflita cresça volte atrás dos nossos erros pois não a minha pergunta foi de princípio de estudante mesmo de teologia e bíblia então fiquei satisfeito com a resposta muito obrigado consegui? parabéns obrigado a mesa anuncia que nosso irmão Sheik de Radação é obrigado a se retirar porque ele tem uma entrevista marcada então que o Sheik aceite a nossa solidariedade nós estaremos ao lado dele em espírito haja o que houver pela frente agradeço a Deus por essa oportunidade eu gostaria de agradecer todo a Deus em primeiro lugar aos organizadores desse evento maravilhoso por nos terem convidado para que eu pudesse ter uma aula aqui a todos os participantes principalmente da mesa e principalmente também da plateia eu aprendi muito eu agradeço a todos vocês e nós no árabe no ensinamento islâmico nós dizemos quem te ensinar uma palavra se alguém me ensinar uma palavra serei escravo dele por toda a vida eu aprendi muito com vocês tomem cuidado não me dê muitas chibatadas obrigado a questão desse tipo de conversa que ela é necessariamente muito incompleta a gente faz uma pergunta responde é só um detalhe se a gente fosse ter tempo de conversar mais então o problema é esse bem chega a nossa mesa uma outra prancha que eu vou tentar decifrar irmão sou de Salvador Bahia pedagoga e autora do livro a pedagogia do ser parece que é ser educação dos sentimentos e valores humanos editora vozes desde o evento ecumênico na praça que o meu coração está querendo compartilhar a música e dança força da paz força da paz cresça cresça sempre mais que reine a paz e acabem-se as fronteiras nós somos um estou disponível para encerrar essa mesa com a força dessa mensagem muita paz Dulce a mesa agradece a mensagem no final a Dulce será chamada aqui então a próxima por favor bom dia a mesa infelizmente as duas pessoas que eu queria dirigir a pergunta quer dizer duas pessoas indiretamente primeiro foi o médico que se retirou e segundo foi o sheik mas meu nome é maior delane sou professora de antropologia e sociologia aqui da UEPB e me interesso pelo estudo das religiões mas muito mais pela questão de que a mesa tanto tratou que foi a questão da tolerância e o que mais me chamou a atenção é que primeiro nós estamos discutindo sobre a questão da tolerância com relação a religiosidade mas veja só como assuntos da sexualidade a questão é tão premente em todos os sentidos parece que religião não pode ser dissociada de sexualidade primeiro foi uma pergunta relativa a igreja católica com relação a proibição do uso da camisinha depois nós tivemos a mesa dirigida uma pergunta sobre a questão da homossexualidade o que nos chama um pouco a atenção é que como a questão da tolerância não deveria passar apenas pela questão das religiões mas pela posição de cada indivíduo dentro da sociedade e o que eu gostei muito foi da sua resposta com relação a bíblia no sentido de que você disse que se fosse levar a interpretação bíblica ao pé da letra o rapaz que enviou a carta sobre a posição que ele deveria ter como homossexual e com a mulher dele foi extremamente satisfatória mas o que eu gostaria mais de levar à mesa é uma pergunta o nosso médico já voltou é que todos nós sabemos não só eu mas a mesa e acho que todo mundo aqui sabe que toda e qualquer religião existe um conjunto de normas e regras aí eu volto um pouquinho a questão do mito que Michel Kustoff diz o mito propõe cabe a consciência de expor então eu poderia dizer que a religião propõe cabe também a nossa consciência de expor eu sou católica sou católica e nem por isso eu deixo de usar a camisinha nem por isso eu nunca deixei de usar a camisinha e nem acho que estou cometendo um pecado e não é por isso que eu vou seguir a questão de que Papa não só esse Papa atual Bento XVI mas o antigo Papa e tantos outros Papas proibiram o uso da camisinha ao mesmo tempo eu ia me dirigir ao sheik quando ele disse que a religião muçulmana mas infelizmente ele não está aqui permite o uso da camisinha mas aí eu me lembro mas a religião muçulmana proíbe o adultério e proíbe o casamento se a mulher não for virgem então a mulher tem que casar virgem então se ele proíbe o adultério e a mulher tem que casar virgem que momento seria permitido o uso dessa camisinha durante o casamento mas infelizmente ele não está agora as demais os demais que estão aí na mesa eu gostaria que esclarecesse essa questão pra mim e que momento cada religião de vocês permite o uso da camisinha se ao mesmo tempo alguma delas exige por exemplo celibato até a união muito obrigada eu quero eu quero em primeiro lugar colocar a posição budista então em primeiro lugar eu esclareço que eu pertenço a uma ordem de ministros do dharma ou mestres do dharma casados esta ordem foi fundada no japão no século XIII por Shinran que dizia que nós somos um poço sem fundo de paixões há um antigo budismo monástico que dizia que o homem teria que eliminar as paixões mas se eliminarmos as paixões nós vamos acabar abatando o homem porque o homem é as suas paixões e dito isso eu conto uma história referente a um mestre que eu respeito muito e que é meu modelo de vida porque é um mestre tradutor o venerável Kumara Jiva mestre das três coleções missionário na China no século IV exime o tradutor dos textos budistas do sânscrito para o chinês o venerável Kumara Jiva foi levado a China prisioneiro por um general bárbaro que não tinha respeito nenhum aos monges e esse mestre esse general fez uma brincadeira de mau gosto com o monge eu quero ver se esse monge é autêntico ou não se ele respeita ou não as regras trancou o monge dentro de uma sala cheia de iguarias finas e com uma com bebida e uma belíssima garota resultado o monge violou todos os preceitos degustou as iguarias degustou a bebida e degustou a garota e tornou-se então o monge relapso mas esse homem ele é recebido na China anos depois como um grande tradutor o imperador constrói para ele uma oficina de tradução com todas a infraestrutura necessária coloca à disposição dele uma equipe para trabalhar na tradução dos textos budistas e diz mais o mestre é muito sábio e é pena que o mestre esteja entravado por essas regras monásticas e não deixe descendência o mestre deveria ter uma vida normal ter esposas e deixar descendentes e presenteou o venerável comarajiva com um arenco de dez belíssimas garotas o mestre comarajiva passava os seus dias na oficina de tradução debatendo os textos e traduzindo e à noite degustava as garotas no arém e quando dirigia a palavra aos discípulos ele dizia eu comarajiva sou o lótus nascido do lodo por favor quando vocês olhem para mim tenho a bondade de ver a beleza do lótus por favor não vejo a sujeira do lodo de o lótus nascendo essa é a postura budista o monge Ricardo ele numa conversa anterior a esta ele dizia que Paulo dizia que a letra mata e o espírito vive e fica faz viver então a pergunta é qual é que é o sentido e o alcance de normas normas sexuais ou normas éticas em qualquer religião a religião eu dizia é um método é um caminho vocês lembram que eu comparei com a história do aprender árabe quer dizer uma escola então nessa escola é importante tudo que favorece a vida só que uma cultura é diferente da outra então eu não posso e aí seria o fundamentalismo tomar elementos de uma cultura e aplicar a outra cultura literalmente ao pé da letra por exemplo vamos dar um exemplo a bíblia proíbe transfusão de sangue hoje há grupos religiosos cristãos que deixam uma pessoa morrer se precisar de uma transfusão de sangue porque diz a bíblia proíbe por que que a gente é fundamentalista num ponto e não é no outro porque que com o que diz respeito a isso eu digo tem que ser o pé da letra porque a bíblia diz e proíbe e com aquele outro ponto não aqui a gente pode fazer uma interpretação simbólica percebe o que eu estou dizendo não dá é necessário a gente ter uma ética fundamental agora primeiro a ética das igrejas ou das religiões elas elas são propostas de vida para os seus fiéis não podem ser impostas a sociedade inteira primeira coisa porque senão nós voltamos a um regime de cristandade ou um regime de não mais de laicidade não mais de separação entre religião e estado segundo se o que define a lei é uma ética de vida então o fundamental não é a aplicação literal daquela lei e sim o espírito que está por trás dela vou contar uma breve história e vocês vão entender uma vez no mosteiro de Goiás na minha comunidade eu recebi um cacique chavante já faz uns 15 anos e nós tivemos uma oração pela manhã e ele participou da oração e nessa oração foi lido um texto do evangelho que era o evangelho daquele dia quer dizer vocês sabem que cada dia tem um evangelho então era o evangelho daquele dia eu não escolhi não foi escolhido especialmente e era um evangelho que por acaso dizia o seguinte Jesus fala se alguém te bater no lado direito do rosto apresente o outro e não reaja ao seu adversário o índio ouviu e no final da oração ele me disse isso é uma coisa horrorosa vocês são muito cruéis que evangelho de uma violência eu nunca imaginei que o evangelho fosse tão violento e eu a estreiei porque pra mim aquilo era um exemplo de não violência se alguém te bate no lado do rosto você apresente o outro e ele chavante me disse pra mim isso é violência pior que pode acontecer porque eu só não reajo a alguém que é louco não tem juízo ou se uma criancinha muito pequena me bater eu não vou bater no rosto dela mas se eu bater em você e você não reagir é o pior insulto você está me dizendo que eu sou a pessoa mais vil não mereço nem a sua reação então o mínimo respeito humano a mínima consideração de justiça que você faz comigo é se eu te bater você tem que reagir você tem que revidar então gente vocês viram como aquele texto do evangelho na sociedade dele teria que ser lida de uma maneira diferente não é? não pode ser lida ao pé da letra porque se for ler ao pé da letra ele entende que é uma violência pior e qual foi o espírito de Jesus em falar aquilo é dizer não seja violento reaja a violência com a não violência não é isso? então tem que ser aplicado de uma outra forma então é a mesma coisa com relação a sexualidade eu não vou responder a ela senão eu vou cair naquela história de quando eu era padre novo que chegava na igreja e a moça o rapaz vinha correndo atrás de mim e dizia padre é pecado? é pecado? sei lá se é pecado o que é pecado? pecado é você trair uma aliança de amor pode ser que esse aqui faça uma coisa que não trai então não é pecado pode ser que aquilo ali que você faça trai Paulo diz na carta aos romanos no capítulo 14 sabe o que é que é pecado? é aquilo que você age contra as suas convicções interiores respondendo a pergunta da professora na ordem a qual pertenço existem algumas normas muito severas acerca desse do comportamento sexual num dos braços da ordem a ordem é composta por cinco braços e um desses braços é formado por homens e mulheres meus irmãos e irmãs que são absolutamente dedicados ao celibato esses realmente não podem ter qualquer tipo de contato sexual por conta da tarefa que eles fazem esse não foi o meu caminho eu sou casado tenho duas filhas e no que diz respeito especificamente as questões de contracepção a ordem não se manifesta a respeito disso e isso fica ao critério e à consciência de cada pessoa até porque repito a ordem não é uma ordem de caráter religioso mas uma proposta que convida as pessoas a uma melhoria do seu caráter e do seu desenvolvimento pessoal bem, ainda temos tempo para algumas questões bom dia o meu nome é Ronaldo sou daqui de Campina Grande e me confesso ateu nós estamos no décimo quinto encontro para nova consciência e desde o primeiro eu venho percebendo que esse tema tolerância ele permeia todos os eventos os 15 eventos que a gente tem ele vem permeando e algumas vezes eu pude me posicionar e o que me posicionei de outras vezes hoje foi debatido aqui a palavra tolerância na sua origem como é que ela é se tolera o defeito do outro se tolera se aguenta se suporta aquele tipo de coisa como é que a gente pode suportar tanta violência como é que a gente pode suportar tanto ódio se a gente sabe que na hora que a gente está voltado para qualquer uma dessas religiões das grandes e das pequenas a gente está sempre semeando é ódio àquele que é diferente quando a gente pega o judaísmo que diz que o cristão o cristão é um usurpador da divindade deles quando criou essa imagem de Jesus Cristo que eles não aceitam onde é que a gente pode pensar em tolerância quando se é cristão e se fala de amor se condena o judeu como sendo um bárbaro porque permanece ainda com aquele deus do chicote na mão e por aí vai fala-se em nova consciência mas o monge Ricardo aí levantou que desde o século 14 ou 15 ou 16 ou 17 não é muito que se vem tratando do tema tolerância então não é nova consciência eu acho que essa consciência de busca de tolerância ela já deveria ter sido tirada eu acho que a gente devia procurar realmente era uma nova consciência era procurar onde é que está a causa das guerras a causa das intolerâncias e o que eu percebo e o que eu gostaria de sugerir de propor à mesa é isso a causa das intolerâncias a causa das guerras de tudo que tem acontecido em torno da religiosidade é porque toda religião tem um Deus que é perfeito e se tem três segmentos e todos os três acham que são perfeitos querer pregar em cima disso tolerância eu acho que é a hipocrisia eu acho que a gente precisava rever esse conceito de divindade de perfeição já que ele é um conceito criado por homens para dominar homens para cercear instintos então a minha proposta é é nova consciência então não vamos ficar nos remetendo a temas de tolerância de suportar uns aos outros quando nós não suportamos os outros porque são imperfeitos nós é que somos eu agradeço e gostaria de direcionar esse questionamento ao monge Ricardo por ser ele de uma religião que existe sem Deus é só isso obrigado agradeço a pergunta e começo por um esclarecimento o budismo de certa forma é um ateísmo porque ele não tem um deus pessoal personalizado mas ele tem um conceito de sagrado de algo além que é o alicerce o fundamento existencial de nossas vidas há alguma coisa que eu vou encontrar dentro de mim se eu me voltar para dentro de mim enfim é um ateísmo espiritual digamos assim um ateísmo que parte da consciência do sagrado agora os deuses que nós encontramos ao longo da história das religiões são imagens que o homem constrói a partir de si mesmo né e o que que é um si mesmo a partir do si mesmo